Você ficaria mais de 24 horas dentro de um avião para poder conhecer a Austrália? O país está bem longe do Brasil. Um país recheado de surpresas, paisagens lindas e criaturas únicas. Bom, quem é inscrito aqui do Você Sabia já deve conhecer a Austrália como o país mais perigoso do mundo. É claro que isso é apenas uma forma de dizer que na Austrália existem os animais mais estranhos e curiosos do mundo. Então com vocês hoje está começando mais uma edição das criaturas incríveis que existem na Austrália. Vocês amam esse tipo de vídeo. Então se você ainda não é inscrito e não quer perder vídeos novos, se inscreva aí no canal. E como de costuma deixe logo o seu joinha. Clica aí nesse joinha que está aqui embaixo. E agora bora para o vídeo puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas, australiano Marques. Opa galera, sou o Daniel Canguru Molo. Bom galera, e mais uma vez não estamos fazendo esse vídeo para dizer que a Austrália é o país mais perigoso do mundo. Não é ao pé da letra. Pois existem milhares de outros países que são sim muito mais perigosos. Só que lá tem muita água viva, aranha, serpente, tubarão, cobra, jacaré e todos os animais que podem atacar o ser humano. E é por isso então que hoje vocês vão ver algumas imagens de bichos que acabaram se metendo em lugares onde não deveriam. Ou será que é o ser humano que se colocou em lugares onde não deveriam? Se metendo na casa dos animais, né? Então vamos lá, bora começar. A Austrália é conhecida por ser o lar dos cangurus. Que são aqueles animais marsupiais que pulam em cima de duas patas. E tem uma cara parecida de um cavalo. É, é um animal ruim, parece um pokémon. É um pokémon misturado. E é por isso então que é muito comum lá na Austrália você encontrar um canguru por aí. Ou até mesmo você pode ver na rua uma luta de UFC de cangurus. Pois às vezes, galera, é possível ver um canguru brigando com o outro no meio da rua. Igual a gente vê gato, cachorro, gato se atacando. Exato. Isso quando o canguru não ataca um ser humano, né? Soquinho, soquinho. Ah, então beleza. Toma. Mano, olha isso, ele fica em cima da cauda, velho. Como assim, mano? Voadora de duas pernas toda hora. Meu Deus, mano. Como assim, mano? Eu tô sentado e não consegui direito, velho. Imagina você vai pra Austrália e vê uma coisa dessa. Ou então ele troca uma porrada com o canguru, velho. Talvez. Mas pra resolver esse problema é muito simples, né? É só não mexer com o canguru. Você já teve algum réptil de estimação? Minha namorada tem cobra. Que já é uma coisa de maluco, né? Agora, jacaré nunca vi. Já vi o dragão barbudo, né? Pequenininho. Agora, o jacaré... Só lá na Austrália mesmo. Porque lá na Austrália tem tanto jacaré perdido por aí e que existem algumas pessoas que decidem adotá-los. Tornando o jacaré o seu bichinho de estimação. Como, por exemplo, nessa foto aí, onde a gente tá vendo um jacaré na cama, deitado do lado de um cara ali, ó, de coleirinha, sei lá, sabe? Pronto pra passear. E quero ver alguém tirar ele de lá, né? Mas não é possível, mano. Acho que é de estimação mesmo, né? É, óbvio. Tem até coleira, né? E o cara tá dormindo ali de boa, mano. Como assim, velho? Será que é essa daqui na esposa do cara? E por mais estranho que isso pareça ser, lá na Austrália não é tão anormal assim. Tanto é que um garotinho chamado Charlie ama loucamente os jacarés desde que ele aprendeu a andar e a falar. Os pais dizem que ele passa o dia inteiro do lado dos animais. E também disseram que ele não tem medo dos répteis. Já que ele ama muito esses animais e o garoto se dá super bem com eles. Tá maluco, mano? Eu nem deixaria meu filho brincar com um bicho desse não, velho. Ele nada junto com os animais, pega nos braços. E o garoto até mesmo virou uma atração turística a mais do zoológico, que você vai lá pra visitar a jala dos jacarés e tá lá junto com o garoto. Que inclusive foi apelidado de garoto jacaré. E não só os jacarés, como também os lagartos, que adoram viver normalmente no meio dos humanos. Inclusive eles vão até pro restaurante. Aí ó, imagina, você tá comendo de boa no restaurante, pá, você chama o garçom e aí vem o jacaré, assim ó, o lagarto, assim ó, opa, beleza? Será que ele não pagou a conta, mano? Por que ele ia fugir? A mulher tá puxando ele, vem cá, você tem que pagar o que você comeu, velho. Coitadinho, não devem estar entendendo nada. É tipo aqueles filmes, né, de animais que ficam perdidos nos humanos. Sem floresta. É, isso aí. E esses répteis, galera, lá da Austrália, eles não gostam só de dormir na cama, ir no restaurante, comer uma comidinha. Eles também gostam de cartas. Isso porque, imagina aí, você vai abrir a sua caixa de correio pra ver se chegou alguma coisa pra você. E quando você abre, dá de cara com esse animalzinho aí lindo. Pronto pra te entregar uma mordida. Você tá maluco? Cadê o som que ele faz? Sei lá, mano, parece um dinossauro, mano. Mano, eu ia fechar na hora que a porta, velho. Sei lá. Esse parece ser um lagarto de gola, que é conhecido também como lagarto dragão australiano. Inclusive, teve um fato interessante que aconteceu lá na Austrália com esse lagarto e com uma pessoa que tentou ajudar ele. Um homem tentou tirar ele da estrada pra não ser atropelado e acabou sendo atacado pelo lagarto. E esse lagarto, galera, que possui essa membrana em volta do seu pescoço, pode ser bastante agressivo. E também pode ser encontrado onde? Lá na Austrália. E além de répteis e cangurus, a Austrália também é conhecida por ser o lar do demônio da Tasmânia. Também conhecido como o diabo da Tasmânia, foi esse animal que inspirou o próprio Tasmania. A Tasmânia, galera, lugar de origem desse animal, nada mais é do que uma ilha de um estado lá da Austrália. Ou seja, o diabo da Tasmânia é australiano. E ele recebeu esse nome, galera, de demônio ou diabo da Tasmânia, justamente pelos sons estranhos que eles emitem. Que ao ouvir algumas pessoas disseram que esses gritos parecem ser barulhos de monstros e criaturas do tipo. E não se engane pela aparência desse bichinho, galera, pois ele é bastante agressivo e pode ter uma das piores mordidas de todos os mamíferos. Uma mordida tão forte que é capaz de demorar a carne e também o osso. E ele, galera, é um bichinho bem diferente. Não é tão grande, mas é bem valente. E parece ser uma mistura de um rato com um urso, um castor, não sei, uma fusão de vários animais. E além do demônio da Tasmânia, lá na Tasmânia também existia um outro animal, que infelizmente já foi extinto. Estamos falando do lobo da Tasmânia. Um animal totalmente raro e exótico, que muito provavelmente você nunca viu antes. Ele foi extinto lá em 1936 por causa dos humanos. E olha como ele era diferente, galera. Parecia ser um cachorro, só que mais comprido. E com algumas listras ali nas partes das costas. Parecendo um lobo-tigre, sei lá, meio zebra. Muito diferente. Inclusive, galera, tem até um vídeo extremamente raro, gravado lá em 1935, de uma das últimas exparições desse animal. Inclusive, se vocês quiserem, a gente pode trazer um vídeo de animais que já existiram aqui no planeta Terra, só que já foram extintos. Comente aí se vocês querem esse vídeo. Tem muito animal da hora, que com certeza muitos de vocês não conhecem. E agora, galera, para a nossa próxima criatura, nos responda uma coisa. Você, tem medo de aranha? Teria coragem de fazer uma caminhada tranquila aí em um parque? Ué, depende. O que que tem nesse parque? Um parque que fica lá no sul da Austrália e fica em Victoria. Bom, se liga aí como é esse parque e me responda se você iria ou não. Ó, tem uma pessoa andando ali. O que que é aquilo ali? É neve? É neve, né? Neblina? Tá meio... Neblina. Ah, acho que deve ser molhadinho, né? Será mesmo? Vamos dar um zoom aí para ver o que que é esse negócio branco. Vixe Maria, mano. É algodão doce? Que algodão doce? Só se for do Shrek, fi. É algodão mesmo? Não, mano. É teia de aranha, velho. É o bicho da seda? Olha o tanto, fi. Imagina a quantidade de aranha que não deve ter aqui. Cê tá doido. A grama inteira tá coberta de teia de aranha. Ai, quem não gosta de aranha já começa a se arrepiar, né? Tá bom, suponhamos que você não quer caminhar nesse parque. Você gostaria de fazer um piquenique? Ali, sentado na mesa, comendo gostosinho? É, acho que só se você quiser comer aranha. Ou só se você quiser que a aranha te coma, né? É, eu como a sua comida junto. Porque ela vai te envolver ali. Olha isso, mano. Mano, não vou assim. Ai, mano, velho. Não parece nem que é verdade um negócio desse. E não é à toa, já que na Austrália existem 10 mil tipos de aranhas. Aranhas de todos os tamanhos, de todos os tipos, de todas as cores, de todos os perigos diferentes. Em todos os lugares da Austrália. Como, por exemplo, galera, tem essa aranha aí, ó, caçando uma cobra. Eu não sei quem tá caçando quem, né? Mas tá ali, uma briga muito louca. É, eu acho que a cobra tá do... já era, mano. É, tô envenenada. Tá contorcendo, filho. É, eu acho que ela tá, tipo, passando teia nela, tá vendo? Aham, enrolando ela, né? Tipo uma salsichinha ali. Salsicha de cobra. Não só cobra, mas também um passarinho já foi devorado por uma aranha na Austrália. E essa, galera, não é uma aranha qualquer. É uma aranha do tamanho de uma mão humana. Uma aranha da espécie Golden Orb Weaver. É bem maior do que uma mão, né? Nossa, que nojo, mano. E essas aranhas tem a teia tão forte que até os passarinhos ficam presos. E aí, já era, né? E agora, galera, olha pra essa imagem e me diga o que você vê. Olha, ó. Toma, tá aí na tela. Eu vi uma cobra, mas eu falei, é muito grande, parece uma mangueira. Muito grande, ticada, né? É. Se você respondeu que é uma cobra, até parece, mas não é. Isso daí, galera, se trata de centenas de lagartas, uma colada junto com a outra. Que nojo, mano. E essas lagartas são aquelas que queimam, com pelos que causam coceiras e irritações pra quem encostar. Tá maluco, filho? Quem vai querer encostar nisso? E continuando falando de insetos, se liga aí nesse insetinho que resolveu pousar aí nas costas do garotinho. Esse daí não adianta pegar um chinelo pra matar. Tem que pegar uma pá. Uma tábua, assim, ó, gigante. Porque, galera, isso aí era pra ser um simples bicho-pau. Daquele de vidas inseto. Um bicho-pau verde e mutante, né, galera? Olha o tamanho. Olha o tamanho, mano. Mas diferente dos outros, ele só assusta, né? Porque ele não faz mal nenhum. Coitadinho, né? O bicho-pau é só os gravetinhos mesmo, né? É, ele só se camufla como uma árvore, entendeu? Se pegar e fizer assim, acho que quebra, né? Tadinho, velho. E agora, galera, chegamos em mais um final de vídeo. E aí, ficou com mais vontade ou com menos vontade de viajar pra Austrália? Eu fico com mais vontade, vou ser sincero. É. Como já falamos, galera, não precisa ter medo. Pois por mais que lá na Austrália tenha muito desses animais... É só tomar cuidado, assistir o vídeo do Você Sabia e ficar tudo certo. E se você assistir os nossos vídeos, você vai saber que tem aranha, que tem água-viva, que tem jacaré... Aí você vai estar esperto, né? Sempre que você for ali olhar alguma correspondência, toma cuidado pra não ter um lagarto australiano ali dentro. Tá ligado, né? Restaurante também, vai que aparece uma cobra. Mas não é só na Austrália que existem bichos perigosos. Aqui no Brasil também temos muitos bichos perigosos. É só uma questão que lá na Austrália existem alguns animais diferentes que aqui não tem. E vice-versa, né? Aqui também vai ter alguns animais que lá não tem. E se vocês então querem mais vídeos assim, até mesmo de outros lugares que a gente nunca mostrou aqui no canal, comente aí embaixo. Podíamos ir a ver os incríveis animais da China. É, da Ásia. Veja, porque a Ásia é um dos lugares mais perigosos do mundo. Enfim, comente aí embaixo e também não se esqueça de deixar o seu joinha. A gente, ó galera, não incluiu várias outras imagens interessantes de cobra, insetos e outras coisas bizarras que a gente vai deixar para um próximo vídeo. Então estoura esse vídeo aqui de like, comente aqui também se você gostou e compartilhe também para algum amigo assistir também. Bom, nós vamos ficando por aqui galera. Obrigado pela sua visualização. Se tiver mais um tempinho, siga a gente lá nas redes sociais. Tá aparecendo aqui na tela. E mande também uma sugestão ou alguma ideia que você quer ver aqui no canal, lá nas redes sociais. Vamos ficando por aqui então, até o próximo vídeo. Isso tudo pessoal, valeu! Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho